O que é o Igor Radeiro, do Igor Primozio Antônio? Bola pra área, chegou pro Bergson, posição legal, bateu pro gol! Gol! O Donáutico! Aos 44 do primeiro tempo, lançamento pra Bergson! Bergson, dominar e girar pro gol, bater na saída do Eduardo Martini, em posição legal! Olha só o lançamento do Marco Antônio, o domínio do Bergson! Dominou com o pé direito, girou e bateu cruzado, tirou do alcance do Eduardo Martini! Tá balançando a rede, pra fazer o gol, pra comemorar aqui na Arena de Pernambuco! Bergson, Náutico 1, 0 para o Brasil! Quinto gol do Bergson! Acompanha, o passe na frente pro Rony! Rony entrou na área, Rony fez o passe pro gol! Gol! Do Náutico! Aos 37 do segundo tempo, Rony tentou fazer o passe, a bola desviou no Marcão no meio do caminho e entrou! É o segundo do Náutico, ele viu o Vinícius, Vinícius pediu a bola, ele tentou fazer o passe e gol contra de Marcão! Segundo do Náutico, segundo do Náutico, 2 a 0 para cima no Brasil de Pelotas! Agora o Posseburro expira um pouco mais aliviado aqui na Arena de Pernambuco! Chiquinho, 2 a 0 no contra-ataque! O que é o Posseburro expira um pouco mais alí? O Posseburro expira um pouco mais alí?